Eu tava dormindo, tô com sono, dormi de noite quase, meus sobrinhos foram lá me chamar, longe da casa Eles tava pescando ali, quer virar uma cobra, que era pra mim, pra mim vir mais eles ver uma cobra Eles tinham visto uma cobra, aí, eles sabem que eu gosto de gravar, né? Ah, eu tô lá em cima de uma árvore, ó Aqui, eu vou mostrá-la pra vocês, ó Linda, pessoal, é uma caninana, pessoal, que dá uns dois metros Olha, olha, olha Ó, cobra linda Essa bicha bonita, galera Essa daí é a famosa esplotes pulatos Esplotes pulatos Que tem muita lenda do pessoal, que ela corre atrás das pessoas Que ela bate com o rabo, que ela é venenosa Não é nada disso, pessoal Não corre atrás de ninguém Tá meio ruim, que eu não quero mexer com ela Ela tá tenta, fica aí, seus amigos Ela tá querendo pegar o passarinho, cara Volta, Nicos Olha o tamanho dessa cobra, galera Olha Olha a cauda dela ali, ó Olha a pontinha da cauda ali, ó Vai ali Vai ali Olha Olha onde é que tá a cabeça dela Pra vocês verem como é linda, galera É uma das cobras mais lindas que tem aqui na região Pra mim, essa aí é uma das campeãs na beleza Incrível demais A famosa caninana esplotes pulatos Ela é semi-arborícola Ela É comum você encontrar ela Nas árvores Nos galhos E também no chão Olha o tamanho dessa cobra, galera Também é uma das maiores serpentes que nós temos aqui na região Essa daí, ela dá tranquilamente Dois metros Tranquilamente Sem sombra de dúvidas Olha Faz a hora que eu tava tentando pegar um vídeo melhor dela Porque eu não queria mexer com ela Porque ela tá caçando Falando baixo aqui, galera Mas cobras são Quase surdas Praticamente toda cobra é surda No entanto, essa daí Ela enxerga muito bem Que as cobras também Às vezes são ruim pra ouvir Ora, pra enxergar, né Mas essas cobras que tem hábitos diurnos Que é o caso dessa aí Das plotes pulatos Ela Consegue Enxergar muito bem Essa cobra aí Nela Então com certeza Ela já viu Que eu tô aqui, né Tô dando um zoom na câmera Porque eu não quero me aproximar dela Ela tem o dorso preto Quase todo preto, né Praticamente E a parte ventral É principalmente aí perto do pescoço Até a parte Da metade do corpo dela É pintas brancas com preto Só que isso pode variar Essas pintas podem variar Essas pintas podem variar entre amarelo também, tá E essa aqui é a caninana E essa aqui é a caninana que a gente encontra na nossa região Tá Em outras regiões você vai encontrar caninana Assim mais amarelada Um pouco de fogo, né Como chama Outras regiões do Brasil Essa caninana é muito linda Eu tava dormindo e meu sobrinho foram me chamar Porque eles estavam caçando passarinho, né E eles viram essa serpente aí Eles sabem que eu gosto de gravar, de mostrar Eles foram lá me chamar Olha Não é venenosa Nem personhenta Pessoal Ah, cobra tem veneno Não, não tem veneno Essa daí principalmente E não é personhenta Tá Faz silêncio Há uma lenda de que ela Corre atrás das pessoas É lenda Ei, não joga pedra pra cá, não Ela não corre atrás das pessoas Essa cobra Tá Porém Quando ela se sente ameaçada Ela fica Começa a bater a cauda Essa daí não tá se sentindo ameaçada Ainda, né Eu não fiz nada com ela Não me aproximei demais Quando ela tá se sentindo ameaçada Ela fica batendo a cauda no chão E ela levanta o pescoço Numa posição de defesa, né Mas ela não é personhenta Se ela pegar Chegar a morder você Uma cobra dessa daí Porque você Se aproximou demais Pegou nela E não teve a destreza Não soube pegar Enfim, não recomendo que pegue, né Ela pode chegar a morder você Várias vezes Porque ela é muito rápida Muito veloz Tá Tem até músicas falando, né Tem uma música do O Zé Ramalho fala Sou o bote da cobra Caninana Mas essa cobra aí Ela não Não é personhenta Não vai acontecer nada Ah, mais um detalhe Mais uma informação sobre ela Cara linda demais Eu tô aqui admirando A beleza dela Ela tá tentando pegar um passarinho Ela é Eu vou ficar aqui um pouco Porque ela tá caçando Essa cobra Ela é orfiófoga Também Ela, ou seja Ela também se alimenta Se alimenta De outras serpentes Se alimenta De outras serpentes E um detalhe É que ela é imune A toxina Da maioria das serpentes Tá Inclusive de cascavés De jararacas De serpentes Assim Ela é imune A toxina delas Tá Essa cobra aí Se a outra cobra Morder ela Não vai acontecer nada Com exceção Da coral verdadeira Então informações Que eu tô trazendo Pra você Enquanto ela para ali Enquanto ela tá ali Paradona Na dela Né Porque ela tá caçando Eu não vou me aproximar Ela tá ali na posição Que ela tá esperando Um pássaro Chegar E sentar E ela vai Tem muito passarinho Aqui galera Essa cobra aí Ela se alimenta Basicamente É De Ovos De passarinhos E passarinhos Mesmo Ela chega no ninho Ela come passarinhozinho Novinho Come o velho Se ela pegar É Se alimenta de De ovinhos De pássaro E também De algum Se ela pegar algum Lagarto Alguma coisa Rato Mas Se alimenta Também De três Serpentes Inclusive Serpentes Personitas Como eu já falei Né Olha o tamanho Dessa cobra Galera Muito linda Vem Vamos lá.